Embarcando É, vamos embarcar agora, olha o sofrimento O catamarã Pessoal aí se ajeitando pro catamarã Embarcando aqui, olha que lugar feio Catamarã, pôr do sol, 45 passageiros Pessoal alinhado aí na festa dos quarentão do Lucas Ou dos quarentinha Parabéns Lucas Bora lá pessoal Cadê o drone Ah tá, esqueceu o copo E vocês não cagam não Rapaz, fala com o dono Você paga muito colé pra cada um aí Vai ser muito prejuízo Tempo hoje não tá muito favorável né O chileiro de entrada Nossa, o picolé parece um copo Olha, olha, olha A areia tá fofa Olha, olha que lindo É, tá, tá É, 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 tá Olha aí Quando você tem imagens não precisam de palavras Olha aí O porteiro é o aniversariante E aí Bora Bora Cuidado Tem como cuidar chica Pa, 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 pa Pa